Vamos fazer a nossa prece para que o Rogério possa fazer o uso da Palavra. Deus nosso Pai, Jesus Mestre e Amigo, pedimos que os mentores espirituais desta casa possam intuir o nosso irmão que fará o uso da Palavra, para que sejam feitos esclarecimentos sobre a doutrina espírita, que nos serve de consolo e também de nos preparar para o avanço na vida. Que assim seja, graças a Deus. O Rogério hoje fala a palestra sobre parábola dos talentos. É contigo. Boa noite a todos. O som está bom? Bom, que aí eu regulo aqui na minha caixa aqui para não abusar da audição de vocês. Como sempre, eu gosto de ressaltar esse prazer de poder falar sobre a doutrina espírita, sobre quebrar tabus, sobre mostrar para as pessoas. Eu gosto muito da frase, outro dia a Valéria, quando eu ameacei falar a frase, a Valéria completou a frase, né? Todos os caminhos levam à praça. Estão todas as religiões, estamos todos a caminhos, né? O Espiritismo é altamente, é extremamente tolerante por compreender que nós estamos onde estamos, mas que todas as pessoas também têm o direito de estarem onde estão e escolherem os seus caminhos. Somos uma doutrina essencialmente cristã. Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o maior exemplo a ser seguido, qual o alvo a ser atingido, e nós esperamos mais uma vez uma resposta monumental, e eles dizem Jesus. E mais uma vez a gente vai falar sobre uma parábola que todos os cristãos conhecem, que todas as pessoas conhecem. Mas que pode ser dado a ela uma abordagem totalmente diferente a cada momento histórico da humanidade, a cada momento em que nós nos encontramos. Nós podemos adequá-la a todas as nossas necessidades, principalmente na compreensão, no entendimento de que estamos todos a caminho e que vamos chegar. Costumo brincar e dizer muito sério que quem projetou o Espírito humano, quem projetou o homem, não erra. Esse projeto está fadado a dar certo. Inapelavelmente, a cada momento e no momento certo, chegaremos onde temos que chegar, na perfeição relativa, na compreensão e no entendimento da pergunta número um do livro dos Espíritos. Jesus, quando nós nos aproximarmos e estivermos uníssonos, compreendendo a essência divina, nós estaremos finalmente felizes e em paz. Eu trouxe essa frase, ela é muito marcante, alguns oradores estão citando aqui, alguns filósofos, e Aristóteles é aquele pai da filosofia, da nova filosofia, onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Porque nós vamos falar dos talentos, nós vamos falar desses dons divinos, dessa capacidade de inteligência, de entendimento e de aprendizado que nós trazemos em nós. Onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Somos seres gregários, seres sociais, gostamos de estar junto com as pessoas. É lógico que existem, né? A gente consegue, nós conseguimos detectar historicamente aqueles dos nossos irmãos que escolheram viver isolados, saírem da sociedade. Mas o grande desafio e o desafio divino é viver em sociedade. É compreender o outro, é conviver com o outro, é respeitar o outro, é pedir respeito ao outro. Hoje a palavra máxima, a palavra mais pesquisada na internet, mais buscada é ética, que é a arte realmente de convivermos. Eu gosto muito do exemplo do professor Clóvis de Barros Filho, que ele diz o seguinte, ética é a política do entendimento. Eu moro sozinho, já disse isso aqui algumas vezes, eu moro sozinho, eu faço o que eu quero dentro de casa, eu mantenho as luzes acesas, eu escuto música. A partir do momento em que por algum motivo vem outra pessoa residir comigo, nós vamos ter que colocar a ética em prática. Nós vamos ter que acordar aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. E a sociedade é isso, nós estamos vivendo em sociedade, nós vivemos em sociedade, volto a repetir, somos seres gregários, seres sociais e temos que utilizar a ética, temos que utilizar esse aprendizado de convivência, da boa convivência, porque nós gostamos de ser respeitados, nós exigimos ser respeitados, mas muitas vezes nos equivocamos, nos distraímos e até nos esquecemos do direito também do outro. Eu vou trazer pela segunda vez aqui, eu acho que esse ano, a parábola em gravação, porque ler a parábola dos talentos é excelente, é lindo, o texto é maravilhoso, mas se nós temos aí o áudio, eu acho que a gente pode trabalhar de forma diferenciada. Que isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos, da mesma sorte o que recebera dois, granjeou também outros dois, mas o que recebera um, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor, e muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles, então aproximou-se o que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos, que grandiei com eles, e o seu senhor lhe disse, Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor, e chegando também, o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis que com eles, grandiei outros dois talentos, disse-lhe o seu senhor, Bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor, mas chegando também, o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mal e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e a junto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros, tirai-lhe, pois o talento, e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe atirado, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto, e ranger de dentes. A cada vez que eu ouço essa palestra, que eu leio essa palestra, eu os costumo, e gosto de me fazer as perguntas, né? Se eu tenho usado realmente esses talentos, por que Jesus fala em dinheiro? Por que Jesus fala na parte financeira? Por que era necessário naquele momento, para que as pessoas compreendessem, era o que afetava mais diretamente as pessoas? Mas, como eu disse lá no começo, agora há pouco, nós podemos trazer essa parábola sobre uma outra ótica, sobre aqueles dons que nós trazemos, sobre aquelas capacidades que nós trazemos, e às vezes não colocamos em prática, não utilizamos, não colocamos a bem daquela sociedade, daquela convivência, daquelas relações que eu vinha mencionando, até antes do computador travar. E eu pergunto, quais são os nossos talentos? Quais são os meus talentos? Quais são os seus talentos? Cada um de nós, tem esses talentos. Temos a capacidade de desenvolvê-los, né? E às vezes, muitas vezes, você convida alguém para uma empreitada, e lá no laje, por exemplo, acontece muito isso. Vamos! Na casa espírita acontece constantemente isso. Tem estudo toda terça-feira, ah, mas eu não tenho tempo. Você não conhece a minha vida? Olha, eu não tenho quem dera se eu tivesse tempo, mas quando eu me aposentar, seu Luiz, aí sim eu vou... Cuidado! Tempo e vontade, né? Essa mistura, tempo é prioridade, agora eu quero isso, agora eu vou fazer isso, agora eu vou escolher isso. Tempo é prioridade, é aquilo que você, naquele momento, escolhe como prioridade. Porque se nós começarmos a fazer somente o que o senso geral determina e nos impulsiona, nós entramos naquela roda viva da ansiedade. Nós começamos a viver o prólogo, nós começamos a estar aqui para pensando já, quando eu chegar em casa, e quando eu chegar em casa, eu vou dormir cedo, porque amanhã de manhã, e quando acordamos, lembramos-nos dos compromissos da tarde, e começamos a entrar nessa roda viva, que hoje nós falamos tanto, olha, eu estou tão ansioso, olha, meu estômago não para, é aquele frio constante, parece que eu vou fazer uma palestra a todo instante. Porque nós palestrantes, aqueles que se arvoram e corajosamente se colocam à frente das outras pessoas para falar de um tema, seja ele qual for, nós somos acometidos por esse friozinho no estômago. Mas ele é bom, porque quando a gente levanta, começa a falar, passa. E às vezes, alguns de nós ligamos até o ventilador, as pessoas falam, nossa, mas hoje não está tão quente assim. Mas falar de espiritismo, falar de Jesus, falar dessa possibilidade que ele nos traz, de colocarmos e implementarmos nas nossas vidas os seus ensinamentos, dá um calor danado, dá uma vontade, uma disposição, um querer, uma vontade de quero ser igual. e às vezes a gente liga até o ventilador. Então você tem usado os seus talentos, já pensou quais são os seus talentos? E a gente pensa em talentos, aptidões, dons, até jeito, você tem tanto jeito para isso, né? Mas nós vamos olhar que esses talentos, essas aptidões, esses dons, esse jeito, até o jeitinho para algumas coisas, é fruto de aprendizado, de esforço, de dedicação, de melhoramento, de qualificação, de dedicação e de repetição. Nós começamos a fazer tantas vezes que começamos a ficar bons naquilo. na primeira semana de autoescola, nós olhamos para a alavanca, trocamos a marcha e aquela pressão, um ano, dois, três anos depois, você faz automaticamente, né? Alguns conseguem olhar o WhatsApp, responder o WhatsApp, fazer ligações, olha só como é que nós vamos ficando bons. Mas temos que lembrar um pouquinho, né? Que tudo isso está ligado a uma grande responsabilidade social. E aí a gente volta para a convivência em sociedade. Nós voltamos para a capacidade para o sentimento de seres gregários, de respeitar o direito de outro, de não sofrer um choque do nosso carro quando distraídos e confiantes nas nossas aptidões. Mas vamos voltar para os talentos, para as aptidões, para os dons, para o jeito, para a disposição. De onde vieram esses talentos? De onde vieram essas aptidões? De onde vieram esses dons? E aí nós voltamos para Deus, nós voltamos para essa essência divina, somos seres divinos, somos espíritos imortais, almas capazes de aprender o tempo todo, de nos melhorarmos, de nos capacitarmos. E aí nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, lá no item 12, aquele que eu mais gosto. Eu adoro o capítulo 19. A fé que transporta montanha, ou a fé que transporta as montanhas. A vontade, a disposição, e ele nos diz assim, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É aquele sentimento que nós trazemos de que nós somos capazes de algo mais, de que nos espera no futuro algo maior. E ele continua, é a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. E eu grifei, coloquei em vermelho algumas palavras, né, dessa destinação. Estamos fadados, como eu disse, estamos destinados, como eu disse, à perfeição, mesmo que relativa. Somos projetos divinos e trazemos em nós esse germe do desenvolvimento, do aprendizado, essa inteligência no sentido de aprender, de captar, de angariar, de apreender o conhecimento, de trazer com nós. Olhamos para trás alguns anos, olhamos para trás algumas décadas e vemos o quanto de lá para cá nós melhoramos, nós nos aperfeiçoamos, nós aprendemos. E eu vou ler de novo, a fé é o sentimento inato no homem, da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele, o homem, deve fazer germinar e crescer através da sua vontade divina. E aí você ouve um pianista maravilhoso, fruto de alguns anos de conservatório, de dedicação, de ensaio e diz assim, olha, você tem o dom. Realmente ele teve o dom, mas é fruto de desenvolvimento, de estudo, de capacitação, de esforço, de horas e horas. Eu me lembro muito do pé da bailarina, né? Você vê ela voando no palco e fala, olha, isso é muito fácil, olha como ela é leve, como é tranquilo. E quando ela tira a sapatilha, aí você vê. os efeitos, os transtornos e os calos do esforço, do ensaio, da sapatilha. Eu fico muito bravo quando alguém diz que eu tenho sorte. Não é sorte. Nós não temos sorte, porque seria o acaso agindo. nós estamos sim no lugar certo, na hora certa, no momento exato, onde as coisas acontecem. Há poucos dias atrás, uma menina de vinte e poucos anos me disse assim, nós estávamos falando sobre isso, sobre sorte, sobre essa capacidade que nós temos de buscar, sim, com o nosso esforço. Ela disse assim, todas as vezes que a sorte chegou, me encontrou trabalhando. E falar de espiritismo, né? O que é o espiritismo? O espiritismo não é uma doutrina, ele não é uma doutrina de passividade contemplativa. É esse espinho que às vezes incomoda a gente nas cadeiras do centro espírita. E quando nós vamos embora, nós puxamos o companheiro, o amigo, a esposa, o esposo, e diz assim, nossa, mas essa palestra hoje foi pra mim. Meu Deus! Às vezes a gente brinca muito aqui que a gente diz, fulano devia ter vindo, né? Olha que palestra pra ciclano, né? Mas na maior parte das vezes é pra gente. No começo, quando comecei a frequentar o espiritismo, há quarenta anos atrás, eu ficava muito desconfiado da minha sogra. Porque o orador falava de mim. falava dos meus sentimentos, das minhas coisas e olhava pra mim. E de vez em quando ele me fitava. Depois de fazer uma afirmativa e uma colocação que tinha calado fundo na minha alma. E eu ficava desconfiado dela. Mas estudando a doutrina, estudando o espiritismo, há quarenta anos quase, eu comecei a perceber que não, que nós somos muito parecidos. Que nós somos irmãos muito parecidos, pessoas muito parecidas. Que quando nós paramos pra conversar, pra nos entendermos, nós chegamos à conclusão de que, olha, ele não é tão diferente de mim. Ou eu não sou tão diferente dele. esse começo desse texto, o espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa, porque ele conclama-nos, ele nos chama a colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, tira os ensinamentos de Jesus da história, do passado, de quase vinte séculos, e traz pra hoje. Pra aplicar aqui agora, quando o computador trava, quando a moto passa, fazendo um barulho ensurdecedor, quando ao chegar, eu dei duas voltas no quarteirão e não achei uma vaga, e na pressa de chegar. Essa passividade contemplativa some quando nós olhamos pra Jesus, olhamos pro Calvário e já vemos a cruz vazia. Ele esteve lá somente pelo tempo necessário pra deixar o exemplo. E dois, três dias depois já estava na estrada, trazendo aqueles trabalhadores a história linda da estrada de Cafarnaum. Vai atrás dos seus trabalhadores, não, voltem, voltem para Jerusalém, a história está só começando. Agora o trabalho vai começar. de implementação, de implantação, de tudo que eu ensinei. O espiritismo não é uma doutrina de passividade contemplativa. Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando-o para melhor. O espírita verdadeiro é um construtor do futuro. temos que ter uma visão diferenciada, porque o espiritismo é luz nova sobre o evangelho, são luzes novas sobre o mesmo evangelho de quase dois mil anos. É mostrar para a gente a possibilidade e a capacidade de implementação, de colocar em prática, de ceder de quando alguém mais exaltado, seja pelo motivo que for, grite ou fale mais alto, você ter a concentração, a capacidade, o entendimento de falar mais baixo. E insiste no falar mais baixo durante alguns segundos e você vai perceber que o exaltado também reduzirá. Mesmo que seja no primeiro instante para te dizer o que mesmo você falou, porque na sua exaltação, na sua fala alta, ele nem te ouve. É o exercício do cristianismo, é o exercício dos exemplos e essa passividade que o espiritismo combate é a capacidade que nós temos de ensinar as pessoas, de exemplificar, de mostrar para as pessoas. Eu adoro essa imagem. Sabe, que é aquele momento da coragem, aquele momento do destemimento, aquele momento do desafio onde você tira as rodas, tira as rodinhas e fala, agora eu vou. Mesmo com o risco de um joelho esfolado, de uma testa marcada, mas você vai porque nós estamos prontos, nos sentimos prontos, nos sentimos desafiados pela vida. Então, é ensinar a andar, é ensinar e combater principalmente aqueles que ainda insistentemente dizem para as pessoas ou mesmo nos dizem de forma assintosa, isso não é para você. Isso não está à sua altura. Agora, mas daqui a pouco quando eu me esforçar, quando eu tirar as rodinhas da minha bicicleta, você vai ver. Somos seres maravilhosos, essa autoestima está combalida, sabe, é essa capacidade de nós trabalharmos a confiança, a autoconfiança do outro. O outro está triste e às vezes nós nos sentimos assim. E quando eu me sinto assim, onde eu vou? Eu busco o laje, por exemplo. não só o laje, mas o laje. Eu adentro o portão, dou uma volta, converso com algumas pessoas e vejo e consigo mensurar com total exatidão o tamanho dos meus problemas. São ínfimos, são insignificantes e ainda percebo naquele instante de recuperação moral e da autoestima a capacidade que eu tenho mesmo naquele estado, Natali, de fazer alguma coisa pelo outro. E falando em autoestima, esse sentimento que está tão difícil, às vezes nós temos o talento, nós temos a aptidão, nós temos a capacidade de levantar o moral do outro, de levantar a autoestima e não o fazemos. E é disso que Jesus fala na parábola quando diz que o trabalhador enterra o talento. onde nós omitimos a nossa capacidade, nos colocamos em estado contemplativo que a doutrina espírita, por exemplo, não permite. é esse banco que incomoda, que dá vontade de sair, de colocar em prática, que nós planejamos, quantas vezes eu planejei me transformar, quantas vezes eu planejei mudar a minha vida ouvindo palestras, de amanhã em diante vai ser diferente. e amanhã de manhã eu levantava e a vida me envolvia, os compromissos me envolviam, a rotina me envolvia e lá ia eu de roldão na vida sem parar para olhar, sem parar para pensar, sem pensar e sem acreditar nos meus potenciais, nas minhas forças, naqueles gemes que eu falei lá, que nós trazemos e cabe-nos a cada um de nós desenvolver. Ah, você é tão talentoso, ah, você fala tão bem, exercício, estudo, prática, curso, sabe, pegar ônibus aqui em São Paulo e aí você pode imaginar o que era antes, se não é bom hoje você imagina o que era antes, antes do esforço, antes do lapidar. antes do aprender, às vezes nós não nos abrimos para aprender, nós já começamos a conversa achando que sabemos tudo. Há alguns anos atrás, chamar o Emmanuel para socorrer-me aqui enquanto eu falava seria um impensável. mas você aprende a aprender. Você aprende a conviver com as pessoas. Falava aqui com o Wagner agora há pouco que eu e o Emmanuel nós já fizemos essa palestra aqui, né, Emmanuel? Nós fizemos uma palestra aqui com dois oradores, eu e ele. Só que eu não falei 30 minutos e ele 30 minutos. a gente faz um trabalho de sintonia, de sincronicidade. Nós falamos juntos o tempo todo, um complementando a ideia e a fala do outro, é lógico em cima de um roteiro e quando nós terminamos a primeira vez as pessoas disseram, mas você deve ter dado um trabalho danado para ensaiar isso? Não, não tem ensaio, a gente sabe é onde, nós sabemos é onde nós queremos chegar e cada um vai utilizando os seus potenciais, os seus conhecimentos e vamos trabalhando em conjunto. Como é difícil trabalhar em conjunto. Como é difícil diminuir a luz sobre você e focar a luz no outro. Colocar o eu em segundo plano. nós somos capazes de coisas incríveis. A última palestra minha no último domingo do mês passado eu falei exatamente disso, dessa capacidade que nós temos que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo no item 12 de fazermos. Quem faz? Eu fico pensando às vezes e vou citar mais uma vez esse exemplo bobinho. A pessoa chega e nos diz que está precisando muito de ajuda. Ajuda material. Agora nós estamos falando da bolsa de compra. Da tão propalada bolsa. Aqui na casa nós distribuímos 100 bolsas, 200 bolsas e nós queremos cada vez mais bolsas. Mais caridade. Mais peixe. Mais caridade. e ele chega toca o interfone lá em casa. Fora do centro, fora da igreja, fora da congregação, fora lá do salão do reino, em casa, na nossa intimidade. Toca o interfone e fala me ajuda. Oh meu irmão, hoje eu não posso. E o interfone foi uma criação maravilhosa para isso, porque distancia a gente, Sérgio. Coloca o outro lá fora. Você não precisa nem de se apresentar a ele e dar uma desculpa. Eu fico imaginando a cara de Jesus. Eu fico imaginando ele lá. Sabe, Sueli? Oh meu filho, você devolveu? Você mandou ele de volta para mim? Como é que eu vou arrumar uma bolsa de compra para essa pessoa não sendo através de você? Vocês são os executores, vocês são o meu exército, vocês são os meus trabalhadores. Eu cuido da alma, eu cuido do espírito, eu cuido dos dons espirituais, o gás, a luz, a água, o remédio. Quantas vezes a receita? Estou precisando dessa receita, estou precisando desse medicamento. Falar, Jesus vai ajudar. Tenha fé, meu irmão, tenha fé e Jesus deve pensar, mas fé ele já tem. Ele já está com essa receita amarelada uma semana andando na rua. Temos que colocar o nosso tijolo, sabe, a gente tem que fazer a nossa parte. Há uns 20 anos, 30 anos talvez, nós começamos a idealizar as cercas elétricas. Lembram-se? Caíram até de moda. Um tempo depois elas eram bem caras, né, a manutenção nas propriedades, nas empresas, nas residências, de forma, sabe, forte, as placas, cuidado, cuidado. Não entre, não, não entre porque é choque elétrico. E aí a gente trocou ele por aquelas rodilhas de arame com lâminas cortantes, cacos de vidro. Quando eu era criança, as pessoas faziam um muro e deixavam a massa molinha em cima, eu colocando cacos de vidro. Mas naquela época a gente não sabia que não dava para morar dentro de casa. Nós esquecíamos e esquecemos naquele momento histórico, que nós tínhamos que sair para trabalhar, que as crianças tinham que sair para ir para o colégio, que a esposa naquela época tinha que ir ao supermercado, hoje ela já sai para trabalhar e há muitas décadas. E nós só voltamos para casa muitas vezes para dormir. É equívoco natural do momento que a gente está, mas nós estamos melhorando. Nós estamos melhorando e progredindo. As cercas foram desaparecendo, os cacos de vidro foram desaparecendo, existem leis que proíbem esse tipo de forma perigosa. E os meus talentos, o que eu faço com eles? Ah, você fala tão bem. E aí a Sueli manda o convite lá no primeiro dia do mês, dia 30 de junho, Rogério fala, Ah, Sueli, não vou poder, Sueli. E esse mês, dia 30, ninguém sabe que 30 dias depois não vai poder. A não ser que seja um compromisso que eu vou viajar, né, Angelo, para o exterior, não dá mais para viajar com dólar nesse preço, então, desculpa, está furada também. Ah, não posso. declina do convite e aí eu volto para o interfone. Três horas da manhã tocam novamente o interfone, olha. E lá em casa, olha, seu fulano está passando mal, você pode levar. Ah, meu Deus do céu, são 32 casas na rua, seu Luiz. Por que que ele toca no meu interfone? Estude o espiritismo e compreenda por quê. E eu vou dar uma dica. Tire logo o pijama, o bote logo, correndo um roupão, uma coisa, se vira, pula no carro, vai lá, coloca o doente no carro, leva no hospital, volta para casa, tira a roupa, se trocou o pijama, se não tira só o roupão, ó, debaixo da coberta e dorme. Porque se você não fizer isso, você vai rolar o resto da noite na cama. Por que que eu não fui? Ah, meu Deus do céu. Já pensou se esse cara morre? Ah, meu Deus do céu. E amanhã de manhã quando eu encontrar o parente, a esposa? Ah, meu Deus do céu. Então levante, vai e faça. Coloque o seu tijolo, ajude, sabe, comprometa-se com esse mundo. eu costumo brincar aqui, as pessoas já virou, já virou brincadeira entre algumas pessoas, né? O Sandro já até utilizou em palestras dele. Ah, mas na próxima, se esse negócio de reencarnação for verdade, na próxima eu vou nascer na Finlândia. Acabou o problema. Acabou, não tem ruas buracadas, não tem plano de saúde, ó, que top. Não se engane, estude o evangelho, ouça Jesus. não vai ser permitido se a reencarnação existir. Não, mas todo mundo sabe disso, é mesmo? Vocês se lembram? É entendimento, é certeza construída, é estudo, é compreensão, é entendimento. se isso existir, não vai ser permitido a mim nascer na Finlândia. Porque eu não tenho o direito de estragar o país dos outros. Estragar a sociedade dos outros. Eu não estou preparado para viver. Aquilo é obra de construção, aquilo não foi Deus que de uma hora o povo falou assim, agora um país organizado. Não. Aquilo ali é esforço, é suor, é sacrifício, são altos impostos para manter toda aquela estrutura. Como é que eu vou nascer na Finlândia? Na Islândia? Nos países nórdicos está muito em moda, né? Antigamente o pessoal estava querendo reencarnar em outro mundo. Agora eles estão querendo encarnar aqui mesmo, mas em alguns países que já estão bem legais. E se for verdade, na próxima, eu vou fazer uma ficha, preencher, qual quero encarnar na Costa Malfitana? Não vai, não vai dar certo. Não vai. Seu Lúcio que nos falou, se Deus quiser, e se a reencarnação realmente for taxativa, eu quero nascer em Conselheiro Paulino, novamente, junto dos meus. Como é que eu vou viver num lugar que eu não conheço as pessoas? agora você vai acender, você vai mudar de plano, de planeta, você vai habitar agora, vai em outro, eu estou fora, eu não vou, não tenho livre-arbítrio, não, me tira dessa. Como é que eu vou para um outro plano, irmão, para um outro planeta e deixar tudo o que eu amo e todos o que eu amo aqui? Vamos todo mundo junto. A proposta de Jesus é essa. Vamos todos. Vamos aprender, vamos dar a mão. Mesmo, sabe, pode ir dando a mão, o braço mexe. Dá para aqueles que estão lá mais atrás e começa a fazer força. Começa a fazer força. Vamos trazer todo mundo para a mesma linha, para o mesmo entendimento, para a mesma vontade, compreendendo que esse mundo, que essa casa é nossa. É uma casa só. É uma casa só e nós temos que divulgar isso, nós temos que trabalhar na cabeça das pessoas. Não tem graça ser feliz sozinho. E o conhecimento é a máquina, é a ferramenta. Sabe, a gente aprende muito o conhecimento. Não, isso eu não ensino. Eu vou ensinar até aqui, mas daqui para frente tem o ditado, o pulo do gato, a chave ali do negócio. Como é que faz funcionar isso, eu não ensino. Doido para sair de férias. Doido para sair de férias e lá pelo terceiro dia alguém te liga da empresa desesperado. Rogério, como é que funciona isso aqui? Ninguém sabe. Vou quebrar o galho de vocês, tá? Eu vou aí. Hoje da rua. Hoje nas grandes empresas isso dá rua. Dá demissão. Então essa visão mais holística, essa visão do conhecimento, de compartilhar. Eu aprendi. Eu tenho uma coisa dentro de mim quando eu falo desse assunto muito sério. Eu convivi com umas pessoas durante uns 20 anos. Não, sabe quando você não enxerga as pessoas? Quando você convive com as pessoas, mas não valoriza as pessoas? E de uma hora para outra a vida professora aplicada e muito esperta usou a metodologia de nos colocar numa sala trabalhando junto onde não tinha como eu me furtar ao valor daquelas pessoas. De eu ignorar o valor daquelas pessoas. E a Flávia e o Márcio começaram a me ensinar o valor de dar, de compartilhar, de dividir, de se desprender do umbigo. É um exercício doído, doloroso, traumático às vezes, mas passa. Mas passa. E eles me ensinaram isso. E eu comecei, além de aprender, a experimentar isso, eu comecei a parar e usufruir do prazer advindo de dividir, de compartilhar. De buscar pelas mãos. De trazer, de acender luzes. De colocar a candeia no velador. Para que todos que entrem, como diz Jesus, tenham acesso à luz. mas nós temos que ir lá fora buscá-los e trazê-los pra dentro. Porque ele diz para que todos aqueles que entrem, porque tem gente que não quer saber de proximidade com Deus, gente. Não, isso não é possível. tem. E lá no século XVIII, lá no século XIX, quando Kardec traz aí, mais assim, mais assim, mais forte ainda, fugiu minha palavra, era muito mais forte esse materialismo, esse distanciamento de Deus. E aí Kardec, em 1857, traz a luz, coloca a luz sobre o candeeiro, publica o livro dos espíritos e acende essa nova luz sobre o evangelho, sobre esse entendimento, sobre uma nova forma de ver, a forma de ver e empreender. Sabe aquela coisa de você sair da igreja, sair do templo, sair do centro, muitos e muitos anos e dizer assim, é muito legal, eu estou com meus compromissos divinos ou religiosos cumpridos, essa semana eu já fui. Não, a proposta é levar com a gente. Porque ali fora, do lado de fora do portão que começam os desafios. Aqui dentro é mole, aqui dentro é tranquilo, aqui dentro somos todos cordatos, a gente libera para o passe e entra todo mundo e não cabe todo mundo e as pessoas não, por favor, passe, pode entrar. E lá fora no ônibus, na fila do ônibus, na fila do pão como dizem, e no trânsito, quem vai ser o primeiro? Por favor, pode passar. E eu aprendi a compartilhar e foi duro, tá? Porque o primeiro pensamento que vem na gente é assim, eu lutei tanto para saber isso e agora eu vou dar de graça. Experimente, experimente. o travesseiro fica mais fofinho, ele começa a ficar fofinho, sabe? Aquela coisa que a gente ouve lá de não sei quanta e pluma de não sei o quê, algodão de não sei quantos fios. Isso custa uma grana, agora consciência tranquilo, sentimento de missão cumprida, de coração apaziguado, é a mesma coisa. Sabe, o lençol de percal começa a ficar gostoso. esse poliéster deve ter sido feito no Egito. Aquele travesseiro que você coloca a cabeça e ele vai afundando, vai te prendendo, vai te sufocando, começa a ficar tranquilo, plumas de ganso, que a consciência está tranquila e o conhecimento é a capacidade da verdade, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, a quebra de dogmas, de entendimentos equivocados, sabe, de um Deus que castiga. Nós temos dificuldade de castigar os nossos filhos, a lei nem permite mais os castigos e a gente teme a Deus, um homem temente a Deus. E aí Jesus veio há 20 séculos, quase, diz assim, não é pai, ninguém teme o pai. Pai, a gente não marca a hora, não precisa de preposto, vou falar para o Wagner, para o Wagner falar para... Não, eu vou direto, eu falo direto com Deus. E quando você quiser, vá para o seu quarto, recomendação não é minha, é de Jesus, vá para o silêncio do seu quarto e fale com Deus. Se quiser melhorar a situação, diminua a luz um pouquinho, coloque uma música de fundo, bem suave, sente-se, respire profundamente algumas vezes e aí fale com Deus. Ele está ouvindo o tempo todo, o problema é que às vezes nós não estamos preparados para falar com ele. Então prepare-se, leve a atmosfera do centro espírita no nosso caso específico para dentro da sua casa, para o final de todos os seus dias, troque a lente, troque a forma de ver a vida, veja a vida de manhã, sabe, 300 problemas, 10 compromissos, troque tudo isso por um desafio gostoso de realizar, de fazer, encare a vida como um desafio sobre outra ótica, sobre outras lentes, sobre outra forma de ver, sobre outro prisma. Olhe para a vida de forma desafiadora, e ela fica mais leve, mais tranquila, até porque nós sabemos que vamos vencer. Jesus não ia brincar com um negócio desse. Ele não brincaria com a gente. Nós sabemos que vamos vencer. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não ele, porém os homens, porém dos homens que vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É a promessa e a proposta de Jesus cumprida da implantação do reino de Deus na terra. Quem vai implantar o reino de Deus na terra? Nós. Nós vamos implantar. O Magui, eu vou colocar um áudio, se o som estiver muito alto, você controla ele para mim que eu vou falar paralelo. Tá bom. Foram exatamente cinquenta minutos e uns dois de reparo do computador. para alguns eu tenho certeza que passaram rápido e para alguns eu tenho ainda mais certeza que foi difícil. Mas tudo isso pode fazer as coisas ficarem mais leves, mais tranquilas. O problema e a dificuldade é que às vezes nós não olhamos através da janela. Nós permitimos que a vida nos massacre e nos imponha olhar para baixo. E nós deixamos de ser contadores de estrelas e passamos a ser contadores de paralelepícanos. somos seres divinos a caminho da paz, da felicidade, de tudo aquilo que nós almejamos, mas nós temos dificuldade extrema em reconhecer a beleza dessa casa. casa dada e concedida como forma de combustível, de energia para nos colocar a caminho, para nos animar a cada manhã, nos dando força, vontade, perseverança e disposição para buscarmos a felicidade onde às vezes ela se camufla, ela se esconde. Mas Jesus nos dá um mapa, veste o próximo, dissedenta o próximo, alimenta o próximo, visita o próximo, dá a capa ao próximo. É através dele que nós nos realizamos e para isso espertamente Deus coloca em torno de nós aquelas pessoas que nós mais amamos para nós exercitarmos, aprendermos devagarzinho com os filhos, com a esposa, com os pais para daqui a algum tempo, quando nós crescermos um pouco mais, nós começarmos a amar o outro lá fora, do lado de fora da cerca elétrica, do lado de fora da proteção do muro, do outro lado da janela do nosso carro. E tenho certeza que aquela passagem onde ele se coloca na beira do lago, depois de um dia inteiro de trabalho, e se senta na pedra, ele tinha um plano, e esse plano continua vivo. É esperar cada um de nós para que nós tenhamos coragem, disposição, vontade, querer, vontade ativa de nos levantarmos e irmos até ele. Ele já fez a parte dele, agora cabe a nós a implantação do reino de Deus na terra e buscar os seus ensinamentos de forma a empreendê-los nas nossas vidas. Uma boa noite para todos. para todos. Tchau, 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 tchau. Obrigado.